Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai liberar mais de 960 milhões de reais para o funcionamento e a manutenção de mais de 1.900 serviços na rede pública. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Ricardo Barros. Ele disse que isso só é possível graças à economia que a pasta conseguiu fazer de 1,9 bilhões de reais nos 200 primeiros dias da nova gestão. Parte da economia foi obtida com a compra de medicamentos mais baratos. Esses medicamentos deram uma economia de 13%. Nós temos comprado tudo mais barato do que no ano passado. nominalmente valores menores. Então, além da correção do IPCA-Farma, que são 12,5%, nós ainda temos valores que são nominalmente menores do que no ano passado. Aí, na parte de vacinas, na parte de laboratórios públicos nossos, nós temos alguma dificuldade de redução de preço. Alguns nós conseguimos, outros a gente está dando a inflação apenas e não a inflação IPCA-Farma, mas a economia está saindo. E a primeira vacina contra a dengue está na terceira fase de testes em humanos. Um investimento de 100 milhões de reais do Ministério da Saúde. Moradores aqui do Distrito Federal estão participando como voluntários dos testes. Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Porque se tivesse a vacina aí, as pessoas não passarem por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal, com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem, nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fico muito alegre, né? Você sabendo que tem uma pesquisa que já foi elaborada, é uma segurança a mais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma da prevenção. E olha, vai até o dia 31 de dezembro, o prazo para quem quiser apoiar organizações sociais por meio de doação no Imposto de Renda aos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente. Pelas regras, a contribuição deve ser feita até o último dia do ano anterior à declaração. As pessoas físicas podem destinar 6% aos fundos. Já as empresas que operam sob o regime de lucro real podem destinar 1% do tributo devido. Mais informações no site da Receita que aparece aí na tela. E olha, a inflação continua em queda, viu? Os dados apresentados nessa segunda-feira pelo boletim em focos, a gente vai colocar aqui no telão, os números mostram que a previsão da inflação para 2016 caiu de 6,49% para 6,40%. A previsão para o ano que vem também caiu, antes era de 4,9% e agora a previsão de inflação para 2017 é de 4,85%. Para o ano que vem, a previsão do PIB também melhorou, está agora, a previsão é um aumento de 0,50% para 2017. E a gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, continue com a gente ligado aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho